Foi como se As cores de um quadro lindo perdessem o tom Foi como se tirassem as flores dessa cidade e jogassem ao mar Foi como se todas as cores de um quadro lindo perdessem o tom Então eu vi a sombra de um sonho se afastar no ar Os planos, os domingos e os caminhos Tendo que esperar por nós Não, não importa não Quando se ama e espera Nada é em vão Sei que a hora certa já tá pra chegar E eu vou comemorar Vendo você chegar de novo pra me abraçar E se eu falhar, me pegue pela mão Cuida com carinho do meu coração Tenho um plano pra nós dois, prezo por esse amor Que já entrou na minha vida e vai aonde eu for Sei bem que na vida a gente tem que ralar Tropeçar, tropeçar pra finalmente crescer Dar os carinho do meu coração Dar os caras pra poder entender Que uma guerra não se pode vencer sem lutar Que o destino às vezes muda as coisas do lugar Nunca vou desistir Enquanto eu existir Eu quero persistir em nós No, não importa não Quando se ama e espera Nada é em vão Sei que a hora certa já tá pra chegar E eu vou comemorar Eu vou comemorar Vendo você chegar de novo pra me abraçar E se eu falhar, me pegue pela mão Cuida com carinho do meu coração Tenho um plano pra nós dois, prezo por esse amor Que já entrou na minha vida e vai aonde eu for E vai aonde eu for Sei bem que na vida a gente tem que ralar Tropeçar pra finalmente crescer Dar as caras pra poder entender Que uma guerra não se pode vencer sem lutar Que o destino às vezes muda as coisas do lugar Nunca vou desistir Enquanto eu existir Eu quero persistir Ei, 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 ei E vai aonde eu for E vai aonde eu for E vai aonde eu for